Douglas Fala tio Chico, tudo bem? Douglas aqui de São Carlos Vou fazer uma especulação sobre a nova XRE Saara Que a Honda está para lançar aí Muita gente está comparando ela com a CB500X Que seria tipo o mesmo estilo da CB500X Só que são motos totalmente diferentes Uma é Trail, a outra é Crossover E ainda tem o nome que a Honda tentou patentear Que seria a Saara E as duas são um pouco mais parecidas O estilo assim, a roda raiada O aro da dianteira maior Da traseira menor Você não acha que a Honda iria lançar uma XRE Mais para o lado da Africa Twin Do que para o lado da CB500X? Eu falo assim, de estilo Eu acho que a XRE e a Saara Seria mais estilo Africa Twin do que CB500 O que você acha sobre isso? Porque no YouTube só dá os produtores de conteúdo Eu estou falando que vai ser igual a CB500X Douglas, sua pergunta é ótima Eu ainda estou numa divisão danada Porque lá atrás eu falei isso em 2022 ou 2021 Eu tenho um vídeo que eu estou comentando Só que eu falei do motor 350 Quando a Honda lançar Eu vou puxar esse meu vídeo Mas quem quiser procurar Coloca a Honda 350 XRE 350 Saara 350 aqui E no vídeo eu acho que eu falei De Saara 350 Que era o meu desejo O motor 350 da Honda Não vai acontecer agora Provavelmente Provavelmente Não, provavelmente não Com certeza vão usar esse motor Da CB300F De 24 cavalos e meio Tem especulação falando de motor De duas motos Dois modelos Uma mais crossover Para a 500X Que seria uma CB300X E outra especulação Duas vertentes E outra especulação Falando de uma XRE 300 Saara Ou Saara 300 Enfim Mais Trail E aí eu vou seguir Essas duas linhas Dando a minha A minha crítica E a minha análise Para cada linha Eu não vou tomar partido Porque cara Vamos pensar Qualquer uma das duas A gente vai ganhar absurdamente O consumidor vai ganhar Se Colocar em uma CB300X A gente ganha Eu sei que quem gosta De off-road Um pequeno off-road Uma moto mais Trail Vai ficar chateado Mas se também tiver Uma Saara 300 Ou uma XRE 300 Saara Que seja Trail Vai ganhar também Lembrando que vai ser um motor Com câmbio de 6 velocidades 24 cavalos e meio Que talvez A Honda dê uma mexida Nesse motor Que eu ainda vou procurar saber Se consegue ganhar um cavalinho Para bater aí 25 cavalos e meio Como é a XRE 25 cavalos Do motor antigo E aí vamos lá Se a Honda lançar Uma CB300X A gente ganha Para caramba Porque Hoje a tendência Do mercado São essas crossover Eu sei que a galera Do Trail Vai ficar chateada Porque maior custo De suspensão Né E também a galera Que gosta mais De botar a moto No fora de estrada Mas eu vou lembrá-los Que dependendo até Do custo de suspensão Inclusive as bengalas Que colocou A suspensão Da 300 Da CB300F É boa Tá? Se colocarem um custo Ou mesmo Ou até mesmo aquela moto Vai dar bom Obviamente Que não é off-road Mas um terreno mais acidentado Vai dar bom E vão colocar Um custo mais longo Eu espero Numa Suposta CB300X Mas vai seguir Uma tendência Muita gente Quer alcançar A CB500X Então a Honda Ela vai estar seguindo Uma tendência De mercado Isso vai agregar Um valor incrível A uma motocicleta Eu não estou falando Simplesmente Como a Bajad faz Pegar, dominar Botar uma bolha E fazer umas coisas assim Pra ficar com cara De moto aventureira Eu estou falando Se a Honda Lançar uma CB300X Vai ficar na mesma cara Da CB200X Vendida na Ásia Que é linda Diga-se de passagem Lembra muito Uma CB500X Eu digo É uma tendência De mercado E tendência De mercado Para uma montadora Seguindo essa tendência Gera mais lucro Mais venda Você agrega valor ao produto E a gente tem que pensar Que a montadora Ela avisa isso Ela não é uma entidade Filantrópica Ela avisa lucro E lembrando Que ela vai usar sempre O powertrain Da CB300F Se a gente seguir Para uma linha Que é o que todo mundo Também quer Mais Africa Twin Mais aventureira Na pegada Saara Com a semi-carenagem Que seja até Uma semi-carenagem Como a da CB500X Mas com o curso De suspensão Trail Aí vai ser uma loucura Todo mundo vai ficar Enlouquecido Porque Ou que puxa até Como uma mini Transalp Que pode ser Mais parecida Com uma Transalp Do que uma Africa Twin Quem já viu A Transalp Que já está lá Na Europa Entendeu Que ela tem uma pegada Bem legal E até Um visual Do bloco óptico Diferente Da linha CB500X Eu não posso nem dizer Que é Uma CB500X Bombada A Honda ela foi muito feliz No design Deixando Quase um losango No farol Ficou uma coisa Bem diferenciada Claro Lembrando Todo o projeto gráfico Honda Porque tem que ornar Todo aquele projeto gráfico Dos anos 20 Das motos Honda Todas tem que seguir Uma linha Uma linha gráfica Uma linha de design Faz parte Mas se a nova XRE Saara Ou Saara 300 Sei lá Seguir a linha Da Transalp Vai vender Muito também Seguindo Seguindo o perfil Mais trail Longo curso de suspensão Vai ser mais adequado Até pro nosso Brasil Que tem um monte de buraqueira As pessoas vão poder Usar na cidade Vão poder usar em Vias não pavimentadas Vão poder rodar em rodovia Então Eu acho que Gente Qualquer Que seja a vertente Seja uma crossover Que é mais tendência de mercado Tá Ela tem um apelo comercial Mais forte Por mais que a galera Trail não aceite Ou uma moto mais trail Que vai atender uma galera Que tá ávida aí Pelo múltiplo propósito A gente ganha E seguindo a linha Do meu amigo Bill Eu tô repetindo Sempre que eu gosto de dar crédito Ele acha que a moto Vem com preço reduzido A Honda Vai botar aí Vai descer o cacete Vai dizer Baixamos o preço Como fizeram com a CB300F Eu de início não concordava Hoje eu concordo com o Bill Eu tô apostando nisso A Honda ela vem Baixa o preço Força pra baixo O preço da XRE300 Forçando todo mundo pra baixo Trazendo um produto Novo Que vai deixar a gente surpreso Ou não Como diz Caetano Ou não Mas eu acho que Vai ser uma coisa boa Lembrem-se Seja uma crossover Seja uma trail Puro sangue Todo mundo ganha Acho que a gente tá ávido A gente já tava esperando Essa mudança da XRE Já tá cansada E Se Se não Quando isso ocorrer Que tá bem pertinho Acabou pra Lander Tchau 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 Tchau